Ela me deu um beijo Respeito, fica assim dançando, tirando onda Me provocando só pra ter o efeito Seu corpo sem igual, me tira da razão Eu tô pagando pra ver onde vai dar Venho na direção, isso é sinal pra mim Agora começou, vai ter que até o fim Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare Não pode parar, não pode parar, não pode parar Ela me deu um beijo, ela me disse de desejo Ela me deu um beijo, ela me disse de desejo Essa menina tá brincando com fogo Desse jeito, vou perder o respeito Fica assim dançando, tirando onda Me provocando só pra ver o efeito Seu corpo sem igual, me tira pra razão Eu tô pagando pra ver onde vai dar Veio na direção, isso é sinal pra mim Agora começou, vai ter que até o fim Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare Não pode parar, não pode parar, não pode parar Se começou, vai ter que tentar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare Não pode parar, não pode parar, não pode parar Se começou, vai ter que tentar Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare Não pode parar, não pode parar, não pode parar Não pare!